Finalmente, chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. A gente tem a honra de receber aqui no estúdio o nosso querido amigo Paulo Souto, que está de volta. Chegue! Chegue, Paulo! Não se acanhe, não. Seja muito bem-vindo. A casa é nossa. Que bom de receber de novo. Que alegria. Obrigada. Obrigada demais por aceitar nosso convite. Obrigada a ele com um abraço, com tanto entusiasmo. Rapaz, há controvérsia. Está preparado para a nossa bateria de perguntas? O nosso quadro está estreando hoje e já tem assim, um mói. Um mói, como se diz. Eu vou fazer o seguinte, você já tem 10 anos de parceria e eu vou sentar ali enquanto você conversa. Chegue para cá, a casa é nossa. Estreia a nossa cadeira, por favor. Está bom? Bonita, canequinha. Tu viu, personalizado. Quer que traga um suquinho, água, café, um ventilador. É como o joio, depois a gente leva. Quer que eu olhe a banha, não se ouve, não. Parceiro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom demais a gente poder trazer esse serviço aqui para os nossos telespectadores. E como eu estava falando, tantas perguntas, minha gente, já antes mesmo da estreia. Significa que a população é muito carente desse tipo de orientação, né? Demais, demais, demais. De pessoas que as orientem, que dêem a informação. Falta informação para o povo, infelizmente. O governo poderia fazer isso gratuitamente, mas infelizmente não se faz. Não acontece. Não. E a falta de informação... É grande e agora, mais ainda depois dessa reforma. Sim, porque muita coisa mudou, inclusive, né? Muita coisa mudou e a carência está grande. Ó, vamos fazer o seguinte, porque muitos já conhecem Paulo Souto, mas se você ainda é da turma que está conhecendo agora, a partir desse Noir, conheça um pouquinho de quem é Paulo Manuel Moreira Souto. Paulo Souto é procurador federal desde 1989. Advogou por mais de 15 anos para empresas e empregadores domésticos. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFPB, autor dos livros Guia Prático do Direito Doméstico e RJU, Regime Jurídico Único e Legislação Complementar. É também o idealizador do portal direitodoméstico.com.br, por onde há mais de 20 anos presta um serviço gratuito a donas de casa, diaristas de residência e tomadores de serviço, além de empregadores e empregados domésticos e trabalhadores de um modo geral. Então vamos embora, vamos começar a responder as perguntas que você, nosso telespectador, enviou para a gente pelos nossos canais, pelos nossos contatos. Está bem Paulo? Vamos lá. A primeira nem é de João Pessoa, é porque o nosso quadro está na internet, né? É. Aí todo mundo já está acostumado a mandar perguntas para você. Minha xará, Patrícia Weir, será que é assim? Rio de Anete? Eu acho que é. Pode ser mais ou menos isso. Bota aqui para mim a pergunta da Patrícia, olha só o que ela quer saber de Paulo Souto. No caso de aviso prévio de 90 dias dado pelo empregador ao empregado, como é que deve ser o cumprimento? Olha, se ele for indenizado, paga-se 90 dias de aviso. Se ele for trabalhado, pode-se trabalhar os 90 dias, pode-se trabalhar uma parte e indenizar a outra. Certo. Ela mandou essa consulta porque ela teve a informação que a pessoa só cumpriria 30 dias de aviso e o resto tinha que ser indenizado. Essa informação não prossegue. Entendeu? A próxima pergunta também de fora do Estado, de Chapecó, em Santa Catarina. A Suzane Miranda pergunta, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do salário maternidade de uma empregada doméstica? Quando ela consegue receber, dentro do período da licença, a responsabilidade pelo pagamento é do INSS, ou seja, diverge do caso de quem tem carteira assinada em empresas. Aí seria a empresa. Mas no caso do doméstico, é o INSS que deve pagar o salário maternidade da empregada, quando ela consegue agendar e receber durante o período. Porque ultimamente, infelizmente, dentro dos 120 dias, ela não está recebendo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, essa situação aí de muitos telespectadores, muitos beneficiários do INSS que não têm acesso ao benefício. Muitas vezes entra, dá uma entrada e fica, meses e meses. A licença maternidade acaba, o menino está grande e não tem o acesso ao benefício. Mais uma do Rio de Janeiro. Agora, Vinícius Valadão mandou uma pergunta pra você, Paulo. Existe algum número de horas limite que eu não precise assinar a carteira de uma empregada doméstica? Não, Patrícia. O que existe na lei é que o artigo primeiro da lei complementar número 150, barra 2015, prevê que a prestação de serviço acima de dois dias na semana é que gera vínculo empregatício. Então, trabalhou até dois dias, não gera vínculo. Uma diarista pode trabalhar dez horas por dia, desde que seja duas vezes na semana. Não gera vínculo algum. Não existe um número de horas para a diarista. Ministra, só uma coisa. Hoje em dia é proporcional, por exemplo, se a empregada trabalha três dias na semana, ela não vai receber o salário integral, não é isso? Se ultrapassar 25 horas semanais, sim. Ah, entendi, porque às vezes coloca cargo horário. Exatamente. Tem que botar cargo horário, não é social. Silvana, também aqui da capital, quer saber o seguinte seu, Paulo. Uma servidora municipal que fica por mais de seis meses de licença médica, tem direito de tirar férias depois dessa licença? No caso, se ela for regida pelo RGBS, se o regime de previdência dela for INSS, não. Passou seis meses recebendo benefício previdenciário, ela vai gozar suas férias depois cumprir novamente o período aquisitivo. Terminou o pagamento do benefício, conta 12 meses para ela gozar a férias. Acredito eu que no regime próprio do município também seja da mesma forma. Perfeito. Essa próxima pergunta vem de Santa Catarina, município de Joinville, é a Elisiane. Gera vínculo empregatício um cuidador de idoso ser contratado para trabalhar duas vezes na semana para uma jornada diária de 24 horas? Parece com a situação, né? Gera, parece, mas não é. Por isso que eu incluí a pergunta dela. É porque um empregado doméstico, ele só pode trabalhar até 10 horas na semana. Ou seja, ele trabalha 10 horas no dia, por dia. Uma jornada diária de 10 horas por dia, ou seja, 8 horas normais e no máximo 2 horas extra. Se ele está trabalhando 24 horas, ele está numa jornada aí de 4 dias. E não existe, essa jornada é proibida. Acima de 10 horas na semana, por dia, é literalmente proibido. Não pode haver essa jornada. Se quiser ter um cuidador que ultrapasse 10 horas no dia, você tem que contratar na escala 12 por 36. Muito bem. Mais uma pergunta aqui da Capital. Olha que interessante essa pergunta aqui do nosso telespectador. É o B Pilar. Ele quer saber o seguinte, com quantos mandatos de vereador uma pessoa pode se aposentar? Olha, a pessoa só pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. E é? Não tem um benefício pra... Se ele tiver, vamos dizer, o mandato de vereador que são de 4 anos. Isso. Se ele tiver 4 mandatos, que seria 16 anos hoje, e tiver uma mulher de 60 anos, ela se aposentaria por idade. Não é por causa do mandato. E o homem é a mesma coisa. Não tem um regime especial pra parlamentar, não? Não, aí eu não sei. Aí tem várias câmaras com regime. É, então, não tem as histórias. Congresso Nacional, muita gente se aposentou com 8 anos, com 16 anos. Exatamente. Mas hoje não. Diz que senador, 2 mandatos, 1 mandato. Tem muito senador, 2 mandatos, se aposentado. Tem muita gente. Exatamente. Se bobear, tem, né, Paulo? É o que você comenta, né? A gente não sabe se existem essas leis paralelas. Se você fizer um levantamento, tem. Tem gente até recebendo pensão militar que a gente nem sabe. Não é isso? Próxima pergunta também aqui da Capital. Fabiola, te pergunta o seguinte, Paulo. A empregada doméstica que pediu pra sair do emprego tem direito a receber o FGTS? Nem tem direito a sacar o FGTS, nem tem direito ao seguro-desemprego. As empregadas acham que pedir demissão vão receber o FGTS, vão receber... Não, não tem direito. Pediu demissão não tem direito. E não faça a coisa. Essa história de demitir o empregado, ele sacar o FGTS, receber o seguro-desemprego e ficar trabalhando na sua casa um período sem carteira assinada, não faça isso. O risco é muito grande. Próxima pergunta do Arthur Quintero. Primeira pergunta de Campina Grande aqui no nosso quadro. Olha só, quando é que uma empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego, então? Empregada doméstica de fé dos demais trabalhadores. Ela tem que trabalhar 15 meses de carteira assinada e ser demitido sem justa causa. O trabalhador normal no primeiro saque, ele baixa, no primeiro saque do seguro-desemprego, ele baixa o trabalhado 12 meses. O doméstico 15. Novamente, a discriminação na categoria. Exatamente, uma diferença grande, né? Aqui da capital, a Miriam te pergunta, Paulo, qual é o período de estabilidade de uma empregada gestante? Será que ela está falando de empregada doméstica ou empregada... Qualquer um, é, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, a criança nasceu e ela ainda tem 5 meses de estabilidade. Marcos Queiroz mandou uma pergunta aqui, ó. Trabalho de empregado doméstico. Ia tirar férias agora em fevereiro? Minha patroa viajou, passou 15 dias fora. Agora me falou que vai descontar os 15 dias das minhas férias. Isso pode? É, em hipótese alguma. Se o empregador viajou e deixou o empregado em casa recebendo salário, com a opção do empregador. Se o empregador quer descontar isso na série, ele tem que conceder férias ao empregado. Ele tem que programar as férias do empregado no E-Social. Pagar as férias do empregado dois dias antes de ele ingressar em gols de férias. As férias podem ser parceladas. Ele tem que se programar. Se ele vai viajar 15 dias, essa viagem estava programada. Exato. E tem esse programa também para conceder férias ao seu empregado. No caso que ela quer fazer, não pode de jeito algum. É, pelo que a gente está vendo aqui, tem muita gente que está precisando de ajuda, né? De informação, precisando dessa assistência que Paulo Souto vai dar toda terça-feira. Aqui no nosso Papo Souto, a partir de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos combinar desse jeito? Vamos, Papo. Pronto. Você que está em casa agora, mande sua pergunta. Está em tempo ainda de ser respondida pelo Paulo Souto. Nosso número do WhatsApp está aparecendo aí. 9-814-575-70. 9-814-575-70.